O trem é de voa aqui, o Zambonio é mais volatante, e hoje está aqui no Rio de Janeiro, eu vou só acho bom. O tempo de voo até o Rio está calculado em 39 minutos, lá da chuva na subida o tempo de volta é bom, espero também tempo bom no nosso voo no Rio de Janeiro. O concorrento está chegando, eu conto umas condições, eu vou todos com mais excelente viagem. Good afternoon, o senhor é o capitão de falar. Eu gostaria de ter um convite no final do avião, e ter um convite para o Rio de Janeiro de São Paulo. O tempo de voo será 39 minutos, apesar do vento durante o clima, e ter um bom dia em Rio, e ter um bom dia em Rio como o avião. Vamos começar a estacionar e retornar para a formação. Tchau, né, que é isso que vai. Eu sou a porta de automático, eu achei que eu ia comer lá. Tchau, tchau. 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 Estamos afetelados, estamos atravessando a área de turbulência. Passagens e crewmembro, please to be seated with your seatbelt passing across the turbulence area. Empresados passageiros, em nome da tribulação de cabine, é um prazer compartilhar este voo com vocês. Saudamos especialmente nossos clientes, Lander Pass, Elite e Delta Medallion. Que bom conosco hoje. Para sua segurança, pedimos que mantenha o centro de segurança revelado, mesmo quando o indicador luminoso estiver apagado. Obrigada. Vamos lá, vamos lá. 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 Muito obrigada. Esquerra de experiência. Para sua figura helps, pedimos que permaneçam sentados até que o aviso de afacentos seja apagado. Abram com cuidado os compartimentos superiores, pois as bagagens podem ter se movimentado durante o UOL. Para sua segurança e dos demais passageiros, tenham cuidado retirar sua bagagem utilizando as duas mãos. Ao desembarcar, se a dificilice de levar todos os seus artigos pessoais e de não deixar máscaras de proteção ou luvas dentro da aeronave. A partir de agora, já é permitido usar equipamentos eletrônicos normalmente. Damos vocês a planejar suas próximas férias do início ao fim em lata.com. Escolha o seu pacote, hotel, carro e muito mais. Sempre acumulando pontos. Esperamos tê-los a bordo na sua próxima viagem. Obrigado por ir para o planejar com a Lota. Por sua segurança, por favor, sejam sentados até que o sítio do sítio está se tornando. Quando o aviso de compartimentos, por favor, sejam cuidadosos, pois o bagagem pode ter se movimentado durante o planejamento. Por sua segurança e o que oferece os passagens, use both hands when overloaded. As you disembide, make sure you take all your personal items with you and please do not leave any face masks or glows inside the airport. You can now use your electronic device normally. We invite you to plan your next vacation from the beginning to the end at hotel.com. Choose your package, hotel, car and more. Always regular miles. We hope to see you board on a next flight. We'll see you board on a next flight. So, porta de manual que já é confirmada. Tchau.